E essa aqui galera, é aquela lá que eu rabisquei, ela que eu desenhei, tá vendo? Então é fácil, é só querer. Fala abençoados da nação, amantes da cutelaria, iniciantes em geral. Nós estamos aqui mais uma vez para vos mostrar formas fáceis de desenhar uma faquite, meu brother. Cutilo, é o cutilo que eu falei, tu que estás em espanhol aí, fala para mim se é cutilo, cutilo. Beleza? Aqui é o seguinte galera, massa. Vou mostrar uma formazinha fácil de desenhar uma faca, entendeu? E utilizando lixo reciclável, por exemplo, isso aqui ó. Isso aqui é reciclável, entendeu? E vou mostrar também uma alteraçãozinha que eu fiz nessa faca aqui, que saiu muito. Faca muito legal, ontem eu testei ela numa pecanhazinha. E a bicha é muito boa. Vou colocar um trechinho aí do cara fatiando aí ó. Ela foi aprovada, viu? Vou mostrar agora. Vamos lá galera, massa. Vai berra. Deus abençoe sua vida ricamente, hein? Com bênçãos e prosperidade no seu lar, hein? Você que comenta sempre aí, meus amigos, são muitos. Eu agradeço cada um aí que sempre está comentando aí. Vocês sabem quem são vocês. Eu não vou falar aqui porque são muitos. Eu posso falhar com alguém. Mas eu obrigado aí pela força aí nos comentários. Os comentários aqui alavanca o canal que joga mais para esse universo digital, beleza? Aqui é o seguinte ó. Ali já é o trono do maluco. Saindo um pouco do foco aqui, na questão da faca aqui. Esse trono do maluco ali é feito em três partes. É um disco de carro, disco de moto e outro disco de moto. Beleza? E ficou muito bom. Gostei muito. Recicláveis. Entendeu? Gastei nada aí. Foi tudo grátis. Grátis. Só gastei o eletrodo só. E foi só um ainda mais. Então é isso aí. São ideias e dicas para você facilitar a sua vida. Voltando aqui para o assunto principal. Galera massa, é o seguinte. Essa faca aqui. Eu já tinha visto ela, mas eu nunca tive interesse de fazer ela. Não vou mentir para vocês. Porque você sabe que a sinceridade é. É o seguinte galera. Essa faca eu já vi várias vezes. Ela, mas nunca me interessei em fazer ela. Não vou mentir para você. Até que o nosso amigo aí, o Marcão, pediu para eu fazer. Umas para ele. Achou muito legal. E eu não peguei molde na internet. Como alguns já sabem, eu tenho vários moldes. Eu tenho vários moldes no meu celular aqui. Na pasta, né? Vários. Só que raramente. Eu quase nunca uso. Eu acho que se eu usei foi duas, três vezes. Geralmente, eu mesmo desenho minhas facas. Quando eu vejo alguma legal. Por exemplo, essa daqui não foi em criação minha lá. Lógico, né? Isso aqui já tem há muito tempo. Só que aí. E ele pediu para eu fazer. Eu não tinha o molde. E eu disse. Não, eu também não vou imprimir não. Eu vou desenhar, né? Porque para desenhar, galera. É fácil. Uma faca. Porque a faca, ela não tem muitos detalhes. Dependendo da faca, né? Se não for uma faca de tática. Se não for uma faca selvagem. Ela não tem sobrevivência. Ela não tem muitos detalhes. Faca de cozinha. Faca de churrasco. Geralmente, elas são facílimas de desenhar. Porque é só duas linhas. Bem dizer. Uma em cima e uma embaixo. Poucas curvas. Então, você não precisa ser um profissional. No desenho. Você só precisa meter a cara e fazer, né? Você só precisa... É... Iniciar. Dar o estupim inicial. Entendeu? Tentar. Até você acertar. Então, que nem meu amigo Ropso aí do... Do Ceará aí. Da minha terra também. Ele fala. Ah, me dá um modo dessa faca. Eu quero fazer um e tal. Eu até tenho. Porque eu desenhei, né? Só que eu falei para ele, ó. Eu digo, ó. Foi eu. Eu desenhei. Na mão mesmo. Eu não me imprimi, não. Só que aí você olha a foto e vai desenhando. Não tem segredo, ó. Aí, é o seguinte. Tá vendo essa folhona aqui? Essa folha é excelente. Ela tem... Acho que é 34 centímetros. Ela tem 32 centímetros. Então, ela é excelente para desenhar faca. Você fala. E onde é que você conseguiu? Isso é fácil. Você pode conseguir de graça ou comprando. Eu consegui de graça. Como? Aqui é ideias, meu mano. Meu mano. Aqui é ideias. Aqui você... Só não faz sua faca se você não quiser. Com custo bem baixo. Baixíssimo. Ó. Isso aqui... É reciclável. Ia ser jogado fora, ó. Entendeu? E fazer um serviço. Aqui a gente encontra... Essas lojas que vendem livro usado. Entendeu? É... Recicláveis. Você pode ir em lugares que fazem reciclagem de lixo. Né? Que você encontra. Aí, isso aqui tem tudo, ó. Tá vendo? Tudo rabiscado, ó. Quando eu vi... Acho que eu peguei uns dois desses. Ou foi três. Foi dois. E ainda tinha outros. Se eu soubesse, eu tinha pego mais. Aí, aqui foi fazer um serviço na casa de um cliente lá. E ele tava jogando fora. Aí, eu olhei e eu disse... Rapaz, isso aqui daria boa faca. Se fosse limpa. E quando eu olhei na parte de trás, ó. Todas as partes de trás é limpa. Ó. Aí, eu digo... Beleza. Tá vendo? Então, você consegue aqui em lugares que reciclam. Né? Esses materiais. E você também consegue em lugares que vende barato, né? E também consegue pagando... Pagando um pouquinho mais caro, né? Porque é novo numa livraria. Entendeu? Então... Aí, eu gostei muito. Porque ela é grande. E ela... Geralmente, o padrão de faca é esse tamanho mesmo aqui. É 34 centímetros. 33 centímetros. Entendeu? E aí, eu fiz essa faca aqui, ó. Eu desenhei. Eu vi na internet um e desenhei mais ou menos igual. Né? E aí, tá nesse último vídeo aí que você volta um vídeo. Eu vou colocar no final aí. No card. Aí, ela... Eu fiz num dia, no outro já vendi. Essas duas facas que você vai ver aí no final. Que foi no vídeo anterior. Vendeu muito rápido, galera. Muito rápido. Entendeu? Então, foi criação minha. Eu só peguei... Eu só desenhei. E... Fiz do meu jeito, né? Faça do seu jeito. Tente não copiar ninguém. Faça do seu jeito. Essas facas aqui, a Angus, olho de tigre, elas são muito boas. Entendeu? E aí, é o seguinte. Só que ela... Eu sempre vejo com cabo assim, ó. Esse detalhezinho aqui. Só que eu gosto de inovar, entendeu? Pra fazer algo diferente. Fora da manada. Aí, eu desenhei aqui, ó. Eu coloquei ela aqui e fiz com cabo diferente. Eu creio que vai ficar legal, né? Vai ter uma pegadazinha no meio aqui mais, ó. Vai ter mais uma anatomia, né? Anatômico que fala, né? Cabo anatômico. Então, vai ter mais um pouquinho aqui de... Dessa parada aí. Não sei se é o certo, né? Mas vai ter um pouquinho aqui. Entendeu? E aí, eu acho que vai ficar legal, né? Essa aqui, ó. Foi essas duas aqui que eu... Que eu vendi. Eu fiz elas. Tá no último vídeo aí. Nesse anterior. Eu fiz elas e ficou muito bonita, né? Ficou chique. Chique e luxo. E consegui vender. E vendi bem essa daqui, né? Vendi por um preço muito bom. 180 reais. Eu poderia ter vendido por mais, né? Mas tá bom. O cara comprou um monte de faca. Então, tá de boa, né? A gente também não pode explorar, não. A gente vai... Aos poucos, você vai crescendo. Antes, eu vendi uma faca por 50 reais. Hoje, eu já tô vendendo faca de 200 reais, entendeu? De 180, 200 contas. Então, e assim... A tendência é só subir. É só ter paciência e não explorar ninguém. Mesmo que, às vezes, as pessoas sejam espertas com você. Porque você sabe... Eles pisam nos humildes demais. Então, você tem que ter humildade, mas também tem que ter... Experteza, assim. Tem que ter coerência. Tem que saber o que... O que tá sendo bom pra você ou não. Beleza? Aos poucos, você vai elevando seus preços. Não precisa também começar logo explorando, não. Porque, às vezes, você nem consegue vender. Esse sou eu. Minha forma é essa. Entendeu? Eu sei que, muitas vezes, algumas pessoas querem se aproveitar. Mas, eu também sei detectar essas paradas. A pessoa só se aproveita de mim uma vez, né? Nesse quesito aí de querer crescer, né? Aí, o seguinte, galera. Aqui, vamos pro foco. Pra desenhar uma faca, não tem segredo. Porque, eu já falei. Você pode pegar até uma faca da sua casa. Você pode até pegar uma faca da sua casa e fazer o molde, entendeu? E modificar da sua forma. Aqui, é o seguinte, ó. Aqui, como essa eu já tinha feito. Eu só fiz o quê? Risquei aqui, ó. E aqui. Aí, nessa parte aqui, eu só fui alterando, né? Você vai alterando, vai apagando. Pega um lapisinho, pega uma borracha. Até chegar no momento que você quer fazer, entendeu? No detalhe que você gostou. Aí, você deixa salvo, né? Como se fosse salvo no arquivo. Você corta ele e faz o molde. Pode fazer também com papelão. E fica muito bom, né? A ideia do nosso amigo aí, Eduardo. Pode fazer com MDF. Tem vários. Pode fazer de PVC. Pode fazer de várias formas. Beleza? Tem segredo. Se você tiver problema com curvas, com dimensão. Você vai fazer isso. Se você tiver problema em fazer curvas, como eu falei. Você pega uma régua, né? Uma madeira. O que tiver bem de rentezinho. E vai fazer esse esquema aqui, ó. Você vai pegar, dividir aqui bem, ó. Aí, faz um risco aqui, ó. Você faz na proporção do tamanho da faca. Que nem aqui, ó. Essa aqui, ó. Você vai pegar. Ó. Você faz um risco aqui, tá vendo? Pra você ter o quê? Ter margem. Ter noção das curvas que você tá fazendo. Você não se perder nas curvas, né? Aí, você vai pegar o... E vai fazer o mesmo esquema aqui, ó. Vai pegar a régua aqui, ó. E faz o mesmo esquema, ó. Você passa um risco aqui, ó. E vai ser como um gabarito. Como um... Pra você não sair da linha. Entendeu? Você faz esses... Isso é a forma que eu... Faço, né? Não aprendi com ninguém, não. Assim, às vezes eu já vi um detalhe desse. Mas, assim, a forma que eu faço. Eu não uso isso aqui mais, não. Assim, às vezes eu uso. Raramente, né? Mas isso aqui é um gabarito muito bom. Pra você... Pra você se basear, né? Aí, você tá aqui, ó. Tá aqui, facinho. Aí, você vai começar a desenhar. É bom ter uma reguinha dessa aqui. Ou qualquer uma. Né? Fininha assim. Ó, geralmente os cabos são... De 13 centímetros pra baixo. Né? É muito raro você ver um cabo de 14 centímetros pra cima. É raríssimo. É só pra quem tem a mão muito grande e encomenda. É que nem... Tênis de jogador de basquete, né? Ou vôlei. Pésão chulapo assim, ó. 44, 45. Que eles têm que encomendar. Entendeu? Então, geralmente os cabos são de 14... De 13 centímetros pra baixo. 13 a 12. É essa média que eu sempre faço. Né? Aí, você vai primeiro fazer o quê? Você vai, ó. Marcar aqui, ó. 14 centímetros. Vai dar um riscozinho aqui pra ter noção do tamanho do cabo. Vou botar 12 centímetros. Aqui, ó. Só um risquinho, pra você ter noção. Então, você já pode deixar aqui na ponta aqui, ó. Mas é... Vou botar aqui, ó. 12. E aqui, ó. Aqui, você já tem a noção. Não sei se você tá vendo aí um riscozinho. Aqui, ó. Você já tem a noção, ó. Uma ali, outra aqui. Aí, você já tem a noção de quê? Do cabo. Aí, não tem mais erro. Se você quiser fazer uma reta, uma curva. Se você quiser fazer uma curva dessa aqui, ó. Você pode usar até uma tampa, né? Redonda, um molde, assim, uma tampa. Você pode usar um disco, entendeu? Se quiser fazer com alguma curva aqui, ó. Ó. Se quiser fazer uma faca com uma curva. Dá um exemplo aqui, ó. Aí, aqui você quer fazer, ó. Cabo reto. Vai reto aqui. Pronto. Aqui é o limite. 12 centímetros. Só uma ideia pra você, viu? Aqui eu tô rabiscando na hora aqui. Aí, ó. Você vai fazer o detalhe do cabo. Eu gosto muito desses cabos, assim. Com essa ponta, assim, ó. Aí. Daqui, eu faço isso, ó. Cabozinho mais fino. Aí, eu vou aqui, ó. Faço essa barriguinha aqui, ó. Entendeu? Faço essa barriguinha aqui. Aí, eu quero fazer uma curvazinha legal. Aí, eu não sou muito bom em curva. Um exemplo. Aí, você vai pegar aqui, ó. E vai fazer isso, ó. Aqui, também, você pode usar o mesmo esquema, ó. Entendeu? Amigo, tem facilidade. Só basta você querer. Aqui, se você tiver problema com isso aqui, você pode usar a régua aqui, ó. Ó. Se quiser fazer reto, até aqui. Daqui, você arredonda, ó. Daqui, você arredonda aqui, ó. Olha aí, ó. Criei na hora um cabo. Aí. Viu a curva aqui, como foi fácil. Se você quiser fazer a faca reta, Ixi, é mais fácil ainda. Bota a régua aqui, ó. E vai embora, ó. Vamos fazer uma reta aqui. As mais simples, viu? Fazer uma reta aqui, ó. É bom baixar um pouco, né? Porque o cabo é sempre bom, como já me falaram aí, o meu brother. É sempre bom que tenha um desnível no cabo, né? Geralmente, que ele seja ou mais alto ou mais baixo. Mas que tenha um desnível. Que ele não fique só aquele negócio chapado, retão. Entendeu? Então, aqui, para ela não ficar uma faca só reta na fé, eu posso subir ela ou descer. Então, eu vou descer um pouco aqui, ó. Não, no caso, eu vou subir que fica mais... Tá vendo aí? Agora. Se você não ter problema, você vai fazer o mesmo esquema aqui, ó. Vai usar a régua aqui. Quando ela chegar nessa ponta, é que você faz um risco. Vou diminuir aqui o gavião. Vou fazer isso, ó. Aí você inclina um pouco para cima. Aí vai, ó. Tá vendo? Aí agora eu vou subir aqui, ó. Eu fui muito. Aí você vai apagando. Borracha é para isso. Ideias é assim. Ideias você não vai fazer na hora, não. Aí você, ó. Aqui você tem que ser na mão mesmo. Você também pode fazer com isso aqui, ó. Só que um pouco mais largo, né? Aí você vem aqui, ó. Uma hora você acerta. Isso aqui não precisa sair retinho, não. Na hora da... Na hora do corte, ele vai sair retinho. Essas falhas aqui é besteira. Entendeu? E assim vai, ó. Não tem erro, ó. Aqui, ó. Vai, foi aqui, ó. E aqui você já começa a fazer um cabezinho para ter uma noção como é que você quer o cabo. Eu gosto de cabo redondinho assim, ó. Aí você bota um pino aqui. Outro aqui. E você faz do jeito que você achar que vai ficar legal. Não bota os pinos muito distantes para não ficar um negócio feio. Dividir bem. Entendeu? Então aqui é um exemplo. Então logo é um videozinho mais de explicação. E aqui é um exemplo de como você pode fazer seu desenho. Ó. E aí não ficou... Eu criei agora, na cabeça. Eu criei só, rascunhei para você ver que não tem segredo, véi. Só basta você querer fazer, entendeu? Então tá aí, ó. E ficou legal. Eu vou fazer essa faca aqui, né? Não vou fazer agora não, porque eu tenho umas entregas para fazer, umas encomendas. Mas você que está vendo aí, se quiser acompanhar o canal, se gostar aí. Você vai ver ela depois. Olha aí, ó. Como legal. Beleza? Essa foi a dica de hoje. Do mesmo jeito. É para fazer uma faca dessa, com curvas. Não tem erro não. Você pode desenhar aqui e fazer as curvas do jeito que você quer. Você vai aprimorando. Beleza? Agora eu vou marcar os aços aqui e vou cortar para você, pelo menos, ver elas cortadas. Mas nos próximos vídeos aí você vê ela pronta. Beleza? E aí, galera, ó. Já cortei elas, tá vendo? Fiz com um cabozinho diferente. Pegadazinha diferente aí, ó. Tá vendo? Vai mudar um pouco, né? Isso aqui também, ó. Depois eu vou limpar elas. Aqui, ó. Curvazinha. Pegadazinha legal. Essa aqui também é um pouquinho mais firme. Mas, ó. Quando eu botar as talas vai ficar bem legalzinho também, ó. Tem a mãozinha menor e tal. Mas vai ficar legal. E essa aqui, galera, é aquela lá que eu rabisquei ela, que eu desenhei. Tá vendo? Então é fácil. É só querer. Entendeu? É só enfrentar a batalha. Todo dia você vai dar uma treinada até você pegar o jeito. Não tem erro. Aqui ela ficou um pouquinho menor por conta do aço mesmo. E a gente tem que aproveitar o aço, né? Tá vendo? Mas vai ficar legal. Beleza, galera? Então é isso aí. Que Deus abençoe sua vida. Continua nessa vibe positiva. Buscando sempre melhoria. E... Se juntando com o que te agrega valores. Beleza? O que não te agrega valores, cai fora. Qualquer coisa. Tamo junto na parada aí. Próximos episódios vocês vão ver elas prontas. Valeu? Graças por ver, amigos. Deus vos bendiga. Thanks for watching. Valeu! Aí, inaugurando a facona aí, ó. Aquela picainha. De leve. De leve. Top.